Falar um pouco do GPS Tracker, modelo 103B+, esse modelo aqui, TK, 103B+, muita gente vai falar que, muita gente tá vendendo aí, 103B+, acessório, esquece, o modelo dele é esse, tá? Vou te falar a diferença dele, esse aqui, ele já tá, o cabo dele já tá instalado no carro, o chicotinho que vai encaixado aqui, tá? Ele, contém uma bateria interna, você vai ver o LED ligando, tá aqui o LED ligou, é a bateria interna, aqui é uma antena pra GSM, pra cartão da operadora, que você preferir, e aqui do GPS, entrada pra microfone, pra monitorar o que tá acontecendo dentro do veículo, e SD Card, pra gravar as rotas, quando tá fora de serviço, ele grava as rotas, depois envia pelo SIM Card, SIM Card é colocado nessa gavetinha aqui, ó, esse é o SIM Card 1, ele tem dois SIM Card, ele tem um interno e um externo, quando esse, esse é o principal, quando esse sai fora de área, atua o interno, então eu uso duas operadoras, vou te mostrar como é por dentro, aí pra isso, tem que tirar os quatro parafusos, e mostrar a parte interna, ele remove onde tem a antena, tá? Porque as duas partes são iguais, então tira essa parte aqui, aí ele sai como se fosse uma gaveta, vamos lá, vou tirar aqui o último parafuso, são quatro, estica essa antena de RF, você quer do controle remoto, ó, ele tem uma gavetinha, ó, aqui ó, no cantinho, aqui é o segundo, é o segundo SIM Card, ou seja, o chip da operadora, vai um outro chip aqui dentro, no momento tô sem ele, aí eu coloco um chip, é sem gavetinha, ele tem um furinho aqui pra facilitar a saída, ó, empurra aqui, ele sai, aí coloca outra operadora aqui, ó, nesse compartimento, aqui é uma bateria interna, ela vai durar lá umas 24 horas, se por acaso cortar a bateria do carro, essa bateria atuar, aqui é o sistema de RF, ou seja, ele tem um controle remoto, é, pra pânico, tem um botão de pânico, ou pra acionar, sem ter que mandar mensagem pelo celular, então esse aqui, ó, ele sai a anteninha dele, o controle é esse, ele tem quatro opções, trava o carro, ele, você pode ligar num acessório pra travar o carro, levantar os vidros, e aqui destrava, aqui aciona a sirene, e aqui botão de pânico, o que que é o botão de pânico? Se acontecer qualquer coisa, você aperta, todos os telefones programados nele, vai receber a mensagem a cada, é, 300 metros, ou um minuto, então ele manda uma mensagem com localização de latitude e longitude, onde com celular e smartphone, você com internet, localiza aí pelo mapa, a precisão aí de 15 metros, uma precisão aí de 15 metros mais ou menos. O que acompanha? Acompanha um CD de instalação, tá em, tá em japonês, então em chinês não vai funcionar muito bem, esse sensor não acompanha, não gostei muito dele, nem vou falar dele, depois vocês dão uma olhada na internet. O, a nota fiscal, eu comprei, não é nenhuma propaganda, tá, comprei na Mundial Sul, eles mandam nota fiscal, e é da Coban, muito bom, funciona aqui no Brasil. Esse é um outro botãozinho de pânico, que também não coloquei no carro, já que eu tenho controle remoto, que no carro, se encontrar, se o malandro encontrar, vai achar o aparelho, e não é essa a nossa ideia. E aqui é um suporte do microfone, já que eu escondi ele, o microfone, eu o deixei guardado, então eu deixei ele lá intocado, funciona muito bem, dá pra ouvir tudo que tá acontecendo dentro do carro. Bom, a princípio é só isso. Voltando aqui, botão de liga, desliga, aqui é uma entrada mini USB, pra que serve essa entrada? Pra, caso você coloque uma senha e esqueça, ou perca a programação dentro, por ele que você vai atualizar o software, ou seja, a firmware dele. Não é bom mexer, se não souber, é melhor mandar algum técnico especializado nisso aí, senão eu, pelo menos eu não mexo. Colocar de volta, o SIM card, ele é voltado pra cima, a parte do chipzinho, tá? E aí ele é colocado na gavetinha, vou mostrar só aqui, mas depois de montar é o que tem que encaixar. Caixa aqui, esse aqui é o botão pra expulsar. Aperta aqui, aí, tira. Pra montar, cabo DRF, espeta nesse furinho aqui, ó, 16, 10, 10, né? Esse furinho aqui, ó, número 10. Aí esse jaquezinho, onde vai o chicote que já tá instalado no carro, vai entrar nessa cavidade. Olha lá, ó, tem o trilho, encaixa aqui no trilho, de um lado, encaixou do outro. Só empurrar, só os fios, tomar cuidado pra não pegar. Empurrou, abaixa o cabo da antena. Tomar cuidado aqui, que às vezes o fio dobra por dentro, e aí pode descascar e ficar encostando na carcaça. Fechou? Só colocar os parafusos. Bom, montado aqui. Aqui é tampinha de silicone e tal, ó. Aqui vai enroscar a antena, isso é só uma proteção. Tá, vou colocar ela aqui de volta. Colocar a gavetinha aqui, o chip, o circuito dele voltado pra cima. Empurra, encaixou. Tá, beleza. Tá aqui. Agora eu vou falar um pouco dos acessórios. Ele acompanha a antena GSM, vem de 3 metros, é bom esconder. Se o carro tiver alguma parte preta do vidro ali, cola no vidro. Aqui a antena GSM, a antena do celular, tá, da internet, 3 metros também. O microfone também. Esses três aparatos aqui acompanha. O chicote também, 16 pinos, também acompanha o aparelho. O relê, esse relê aqui é pra o corte de combustível, também acompanha. Ele funciona com 12 volts, 40 amperes ou 24 volts também. Esse sensor de choque compra separado, custa em torno de 25 reais aí. Eu usei, não gostei muito, porque ele fica, toda hora ele manda, qualquer balancinho no carro, ele fica mandando mensagem. Sirene também não acompanha. Eu coloquei, mas depois desativei. O controle remoto, acompanha um, comprei um reserva, é bom ter um reserva. Esse aparelho aqui é bom pra taxista, pra caminhoneiro, que tenha funcionário. Isso aqui ele vai te mandar, toda hora ele vai te mandar a porcentagem de combustível do carro. Está em 70%. Isso quer dizer, se por acaso cair drasticamente, está em 70%, vai cair pra 20%, de repente o carro está parado, já sabe que está levando do seu combustível. E esse aqui é o relê de travamento central. Um relê de porta, de... É um relê acessório. Também não tenho, não tenho nenhum interesse em comprar. Falar um pouco do esquema elétrico, tá? É o esquema básico, aconselho ele mandar um técnico pra fazer a ligação. Mas caso você tenha um conhecimento básico aí de eletrônica ou de elétrica de carro, dá pra montar tranquilo. É o relê que acompanha, tá? O principal aí pra fazer ele funcionar é o corte do combustível. Você pode ligar ele na bomba. Pode ligar na bomba, na chave geral do carro. No meu caso aqui eu liguei na bomba, tá? De combustível. Você pega o fio da bomba, corta e liga no vermelho e outro no amarelo do relê. Que já está no chicote, está tudo montadinho ali. Então não tenho o que errar. Aqui vem um fio vermelho com um fusível de 3 amperes, que tu vai ligar direto na bateria. E o preto, que é o negativo, terra, que vai ligado também na bateria negativo. Você pode ligar na carcaça, esse vermelho ele pode puxar da chave do contato. O básico é isso pra fazer funcionar. Não tem mais mistério nenhum. Ó, vou dar um exemplo aqui. Vermelho no positivo da bateria ou no contato do carro, onde tu encontrar um positivo lá no painel. Sei lá, onde você encontrar um positivo que dê pra alimentar 12 volts ali com corrente boa. O negativo na carcaça do carro ou na bateria do carro. Isso aqui vai alimentar o aparelho, tá? Ele vai estar no chicotinho lá, o vermelho e preto, ele vai estar ligado no aparelho, tá? Alimentação da bomba de combustível. No meu caso aqui, eu vou explicar como cortar o combustível. Vai ter lá a sua bombinha lá, vai sair um fiozinho pelo painel, vai chegar até lá o painel, até o contato lá. Você vai ter que cortar, vai ter que cortar. Então tá lá o fio do carro lá, tá? Passando lá, vamos supor que seja esse fio aqui. Você cortou, sai o fiozinho da bomba, tá? Aqui é a bomba. A bomba, sai o fiozinho de carga, tá? Vamos dizer que seja o positivo, que alimenta a bomba. Cortou, descasca. Descasca, descasca as duas pontas que você acabou de cortar, tá? Vem com o fio amarelo do chicote, tá? Emenda. Tanto faz, tá? Emenda. Esse aqui vai para o tracker, tá? Ele sai do tracker. E o vermelho também, tem o vermelho do tracker. Emenda. Certo? Vai ficar dessa forma. Ele já vai funcionar para interromper o funcionamento do carro, tá? A porta, não vou falar nesse vídeo. Porta, alarme, levantar vidro, não vou falar nesse vídeo. Talvez, se der repercussão aí, eu vou fazer um novo vídeo explicando como montar o circuito da porta e levantamento de vidro, tá? A princípio, é isso aqui. Você liga isso aqui, já dá para interromper o carro, localizar, fazer o que precisa. Voltando aqui no veículo, tá? Vou colocar ele só para teste nesse carro. Lembrando aqui, ó. Um cabo de GSM. E o cabo do GPS. As antenas estão já intocadas no carro. É só para teste, lembrando. E aqui é o cabo do microfone. Estilo esses microfones de lapela que o repórter usa. É bem pequenininho e é bem sensível. O microfone vai encaixado aqui. Lembrando que antes de alimentar, é melhor colocar as antenas primeiro, tá? Eu marquei aqui, ó. Tá vendo? GSM. Eles são iguais, então é bom sempre marcar. Ele não vem marcado. GSM. E aqui, GPS. Então, aqui está indicando, ó. GSM e GPS. Então, vou colocar o cabo do GPS. Dá uma apertadinha para não soltar. E o GSM conectado. Estando conectado aqui, o cartão SIM card já está. SD card não vou colocar. Tá? Aqui eu ligo. Não é o caso agora. Vou primeiro alimentar o chicote. Está aqui, ó. O chicotinho dele. Esse cabo é para aquele sensor de choque que eu também não vou usar. Só que é só o básico. Coloquei. Lembrando que já está tudo ligado no carro. O corte do combustível, o corte do combustível, da bomba, tá? O ideal é deixar essa chave ligada para on. Porque se cortarem a bateria, ainda tem a alimentação do aparelho. E ele manda uma informação de 3 em 3 minutos que foi cortada a bateria, enquanto essa bateria estiver funcionando. Pessoal, agora, depois de instalado no carro, tem que dar o comando BEGIN. O comando BEGIN é para apagar todas as configurações que tem feito antes e cadastrar um novo telefone. Vamos lá. Coloca BEGIN. Tudo minúsculo. E a senha. A senha padrão de fábrica é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 dígitos. Envia, ele vai ter que dar BEGIN OK. Ou BEGIN. Ó, deu a resposta. BEGIN OK. Agora, caso queira alterar essa senha, a senha aqui está padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Só um detalhe, não é aconselhável alterar a senha. Eu não alterei por segurança. Caso você esqueça a senha, não tem mais. Você perde o aparelho, exceto se mandar para a fábrica para resetar, para atualizar a firmware. Não tem como. Vou mudar aqui a senha para você ver. Password. Senha antiga. A senha atual. Espaço e a nova senha. Vou inverter. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5. Essa vai ser a nova senha. Envio. Ele vai ter que dar password OK. Então, já mudou a senha. Depois eu vou voltar lá, tá? Na senha antiga. Senha de fábrica. Tá, password OK. Então, o aparelho já respondeu. Vamos agora cadastrar um telefone. Esse telefone será o telefone mestre. E mais quatro escravos que você pode colocar. O telefone mestre é o que tu vai autorizar os outros telefones a funcionar ou não. Então, senha do administrador. Seria admin. Tudo minúsculo. Alguns comandos ele aceita, outros não. Primeiro, então tem que ficar esperto no teu celular. Que a maioria é da primeira letra maiúscula. Admin. De administrador, tá? N no final. A senha que eu alterei. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vocês vão ver que vai funcionar a nova senha. E espaço. Agora, o telefone. Aí eu vou colocar um telefone aqui. O telefone que eu vou usar pra acessar o comando. Vou esconder aqui pra segurança, tá? Ó. Enviei. Ele vai dar admin OK. Ó. Respondeu admin OK. Então, esse telefone tá autorizado. Foi o número que eu coloquei. Tá? Então, a partir daí, só esse telefone vai mandar as mensagens. E vai receber. Desse aparelho, eu ligo pro tracker, tá? Então, vou lá em telefone normal. Tá? Telefone. E vou ligar pro tracker. Coloquei em viva voz. Ele vai chamar duas vezes. Depois vai me retornar com latitude e longitude. Chamou duas vezes. Não precisa. Eu posso cortar a ligação antes da gravação, tá? Agora, ele vai me responder com um SMS. Vê aqui que ele vai vir um SMS, tá? Ó. Chegou o SMS. Aqui é de latitude e longitude, tá? Tá aqui, ó. Vou abrir. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é a posição do veículo. Eu vou abrir a posição. Ó. Abrir o URL. Ó. Abrir o mapa Google. Pronto. Tá aqui a localização do veículo, ó. Ele tá bem aqui nesse ponto. Exato. Então, o endereço. Ele tá aqui. Nessa esquina aqui. A gente tá dentro de uma garagem. Essa margem de erro aí é mais ou menos 5 metros, tá? Não tem muita diferença, não. Então, encontra o veículo tranquilo. Aqui, caso você não tenha um smartphone, só que ele usa os telefones antigos, você vai pela latitude e longitude e lança em qualquer mapa do Google que vai te dar a posição exata do veículo. Bom pessoal, agora eu vou explicar uma função muito boa. É o fixe. Eu uso muito. Às vezes você quer saber a posição do carro em determinado tempo e uma quantidade de vezes X lá. Então, o tempo, tudo junto, o tempo com três dígitos é até 255 segundos, tá? Então, você tem que dividir o tempo aí em minutos. Se você quiser passar para minuto, vamos dizer aí, 120 segundos seriam dois minutos e assim por diante. Então, pega o tempo e divide por 60. Vamos lá. De 10 em 10 segundos, cinco vezes. Aqui pode colocar até 30, 40, quantas vezes tu quiser. Até 255 vezes ele aceita. Então, 255 segundos e 255 vezes, tá? E a senha do lado, 654-321, envia. Você vai perceber que ele vai ficar enviando mensagem 5 vezes de latitude e longitude. Então, se estando movimentando o carro, ele vai mandando os pontos de coordenada. Ó, mandou a primeira. Daqui 10 segundos ele manda a segunda. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Outra função legal é ouvir a conversa dentro do carro. Para isso, tem um microfone escondido, tá? O comando é monitor. Monitor mais a senha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Envia. A partir de agora, quando eu ligar para o aparelho, ele não vai me mandar mais coordenada. Ele vai atender, tá? E vai dar para ouvir toda a conversa. Vamos deixar ele dar monitor OK. Pronto, monitor OK. Certo? Agora eu vou ligar para o tracker. Tá no viva voz. Provavelmente vai dar microfonia. Não sei como está o microfone aí. Isso tá bom. Ó. Alô? Vou bater onde está o microfone. Tá vendo que está dando microfonia, né? Ó. Então, todo mundo que está dentro do carro, dá para ouvir a conversa. Vou encerrar a conversa. Desligou. Agora, se eu quiser saber latitude e longitude, ligando, eu tenho que desativar a opção monitor. Para voltar ao normal, é tracker, tá? Tracker. Tudo minúsculo. Mais a sua senha. Mais a sua senha. Envio. E vai dar tracker OK. Tracker OK. Então, aquele comando já não é mais funcional, tá? Vou fazer o teste aqui, ligando para o veículo. Estou ligando. Você vai ver que agora vai chamar duas vezes e vai dar a caixa postal. Dando a caixa postal, ele retorna com latitude e longitude. Chama. Agora, vai retornar com uma mensagem de latitude e longitude. Tá aqui, ó. Latitude e longitude, tá? Aí, pessoal, agora o comando principal, tá? Esse é o que todo mundo espera. Seria cortar o combustível ou desligar a ignição, desligar a parte elétrica. Nesse caso aqui, eu instalei no combustível, tá? Então, ó. Dá a partida no carro. Tá ligado. Beleza? Agora, vem aqui no comando. O comando é simples, é stop, tá? Stop. Mais a senha, né? E envia. Você vai perceber que o carro... O carro vai desligar. Vai cortar o combustível. Ó, cortou. Testando aqui, ó. Vou tentar dar partida. Não liga. O carro não liga. Pra voltar a dar partida, tem que mandar o comando, tudo minúsculo. Resume. Mais a senha. E envio. Retornando a mensagem da ignição bem-sucedida. Resume, ok? Resume, ignição sucedida. Voltada a partida no veículo. Ele vai funcionar normalmente. Deu a partida. Deu a partida. Funcionou normal. Tem muitos outros comandos, tá? Tem como localizar pelo computador. Tem comando pra gravar as coordenadas no chip. Isso aí foram os principais, tá? Caso dê algum retorno nesse vídeo aí, eu explico mais algumas coisas. Ou só mandar a pergunta. Tem área. Por exemplo, você quer manter o carro em uma área, um certo bairro. Você seleciona pelo mapa Google as latitudes e longitudes. Quando ele sair dessa área, ele vai te mandar uma mensagem. Tem o comando de combustível. Isso bom pra caminhoneiro e pra taxista. Combustível. Vamos dizer que tá com um quarto. O comando no aparelho celular, ele vai te mandar a quantidade em porcentagem de combustível. Isso caso você tenha um medidor de combustível no tanque, que é um acessório. Se tiver uma alteração drástica no combustível, ele também te manda uma mensagem de alteração de combustível. Isso porque acontece muito de... Eu já tive taxa, eu sei como que é. O motorista, ele tira teu combustível ou trabalha com o carro, abaixa o combustível, vai lá e abastece. E depois diz que rodou pouco no carro. Desliga o velocímetro e diz que rodou pouco. Então, esse comando é muito bom. Tem um comando também simples que é pra cadastrar o horário no tracker, tá? Porque ele, quando vem, ele vem com a localização do local onde foi fabricado, tá? Tem uns que vêm da China, outros vêm dos Estados Unidos. Então, vem com o horário de lá. Fico por aqui. Valeu, obrigado aí. Dá um joinha aí pra quem gostou. Quem quiser comprar, boa sorte. Só lembrando, comprei. Não é nenhuma propaganda, tá? Mas é um lugar legal de se comprar. Comprei na Mundial Sul. Quem quiser aí, eu tenho o telefone. Depois eu coloco aí na descrição do vídeo. O telefone do local onde comprei. Eles mandam nota fiscal, garantia de seis meses ou um ano. Dependendo do valor que tu vai pagar lá. É isso aí. Valeu, obrigado por ter assistido aí o vídeo.